Pra quem não entende a importância de se ter um chefe de Estado, chefe de governo e representante do Poder Executivo que trabalha, que entende a função do chefe de Estado, o que aconteceu lamentavelmente nesse final de semana no litoral de São Paulo mostra um pouco do que tá acontecendo. O presidente Lula, que tava de folga na Bahia, folga de carnaval, suspendeu a sua folga e foi acompanhar tudo que tá acontecendo na região de São Sebastião, Ubatuba e parte do litoral de São Paulo. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui, você pode colaborar com o quanto quiser, se quiser e se puder. Todo mundo tá acompanhando o que tá acontecendo no litoral de São Paulo, especificamente em São Sebastião e Ubatuba, onde 35 pessoas perderam a vida até o momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui. Inclusive, lamentavelmente, também uma criança, né? Toda vida é importante e quando é uma criança a gente sente ainda mais. E o presidente Lula, que tava de descanso na Bahia, tava de folga de carnaval, suspendeu a folga e nesse momento tá sobrevoando a região litorânea de São Paulo ali, da região especificamente de Ubatuba, de São Sebastião e outras áreas ali do litoral de São Paulo, pra poder tomar atitudes, pra impedir que novas situações como essa aconteçam. E o que se levantou na internet, né, muito? O debate do que aconteceu, por exemplo, em situações similares, quando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava no poder. A gente precisa lembrar que, por exemplo, no final de 2021, aconteceu tudo aquilo que aconteceu lá na Bahia, na região sul da Bahia e no extremo sul também. Várias pessoas desabrigadas. A minha cidade de Natal ficou sob águas, né, Itabuna ali. A gente conseguiu arrecadar, graças ao trabalho que a gente faz na rede e com a ajuda de vocês aqui, a gente arrecadou mais de 100 mil reais em doações, que foram enviados pra Itabuna, foram enviados ali pra Gandu, pra algumas regiões ali de Ilhéus também, Itapé, Versesal Guimarães, enfim. Vocês ajudaram muito. E enquanto acontecia tudo aquilo na Bahia, o presidente Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina e não suspendeu as férias. E outra situação que ouviu o Bolsonaro, que muita gente não lembra, mas eu faço questão de trazer aqui, e foi o que aconteceu em dezembro agora, no final do ano, especificamente na região sul, que afetou muito a região de Santa Catarina, estado que o Bolsonaro teve quase 70% dos votos. Se vocês pegarem ali, por exemplo, as estatísticas da eleição de 2022, especificamente no segundo turno, Bolsonaro teve 69,67% dos votos válidos em Santa Catarina. E você acha que ele foi lá visitar os seus eleitores compatriotas ou patriotas na situação que eles estavam passando? Não, porque o Bolsonaro só sabe chorar por ele mesmo, como dizem, inclusive, várias matérias publicaram na época. Então é importante a gente entender o que está acontecendo, porque não se mistura óleo e água, tá bom, gente? Um governante deve agir exatamente como o presidente atual tem feito, prestar solidariedade ao povo, pensar em políticas públicas pra evitar que tragédias como essa voltem a acontecer, e que essas pessoas tenham uma qualidade de vida e voltem a uma normalidade, claro que o trauma vai ficar, evidentemente, mas volte a uma normalidade mínima. E a matéria que está aqui no portal Metrópolis traz aqui, por exemplo, uma informação do bombeiro, que eles estimam que cerca de 40 pessoas estejam, nesse momento, soterradas na região litorânea de São Paulo. 35 pessoas, lamentavelmente, já perderam a vida, entre elas uma criança de 7 anos de idade em Ubatuba. O governo do estado de São Paulo declarou, decretou o estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá, que são as mais impactadas por essa tempestade. A gente está falando muito de Ubatuba e de São Sebastião, mas praticamente toda a região litorânea ali de São Paulo foi afetada pelo que está acontecendo. A Defesa Civil estima ali que cerca de mil pessoas, aproximadamente, estejam, nesse momento, sem ter onde morar, né? Sem ter onde ficar, ou porque a casa foi atingida ali pelas chuvas, ou porque teve destruição ali da sua residência, ou algo do tipo. E aí muita gente publicou aqui, né, que o presidente Lula suspendeu a sua folga, né? Sua folga de carnaval, para poder ir lá em São Paulo, visitar as áreas afetadas. Já encaminhou, inclusive, junto com ele ali, alguns ministros, para poder tomar atitudes ali para resolver essa situação de imediato no que está acontecendo no interior de São Paulo. E aí muita gente comparou aqui, por exemplo, o que aconteceu no final de 2021, quando o Bolsonaro, vendo tudo aquilo que estava acontecendo lá em Itabuna, Iléus, Itapé, Vercesa Logimarães e várias cidades ali do sul da Bahia, simplesmente ignorou o que estava acontecendo, manteve a folga, ou as férias, a pequena licença que ele tinha ali no final de ano. Pequena licença, eu estou sendo até gentil, né? Porque o Bolsonaro não trabalhava, ele ficava sempre de folga, de férias, fazendo um rolezinho de moto. E muita gente ficou chocada com isso. E o Lula deixou tudo o que estava fazendo para poder ir lá, nesse momento, na região litoral de São Paulo, porque ele é presidente, ele não está fazendo nenhum favor, tá, gente? É ninguém, não. Isso é a função e determinação do presidente da República mesmo, porque a gente estava tão acostumado com um desgoverno durante o período que o Bolsonaro esteve na pasta ali, como chefe do Executivo Nacional. Por isso que os jornais acham estranho e o comparam, porque a função que o Lula faz é de um chefe de Estado, de um chefe de governo, de um líder de uma nação, de um representante em modo executivo. Coisa que o Bolsonaro nunca fez. E a gente precisa lembrar, inclusive, que na véspera do dia 8 de janeiro, porque não é a primeira vez que o Lula está fazendo isso não, tá? Na véspera do dia 8 de janeiro, quando aconteceu tudo o que a gente sabe que aconteceu em Brasília, o Lula já tinha ido também no interior de São Paulo, especificamente em Araraquara, para avaliar os danos do que tinha acontecido ali. Tanto que quando aconteceu a situação lá de Brasília, o Lula estava em Araraquara, foi visitar a cidade de Araraquara, ver o que poderia ser feito ali, atuando como chefe de Estado. Eu vou frisar isso aqui por diversas vezes. Carlinhos, o que você acha que vai acabar acontecendo a partir de agora? Primeiro, o governo precisa pensar políticas públicas para evitar que isso aconteça. A gente está passando por um processo, gente, de reestruturação do Brasil. Tanto no cenário nacional, no que diz respeito à relação com governos estaduais, prefeituras, porque muito disso que está acontecendo foi rompido ali, graças à falta de atuação do Bolsonaro quando ele era presidente da República. E o Brasil também está ampliando de novo a sua conexão com o mundo, nas suas políticas globais, nas suas políticas internacionais. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham do que está acontecendo aí? Vocês realmente acham que dá para comparar? É óbvio que não dá, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí. Pedir que vocês mandassem esse vídeo para o máximo de pessoas. Eu estou tentando contato com alguns amigos que vivem no interior de São Paulo, naquela região, para ver se a gente consegue organizar alguma campanha aqui, e utilizar nosso canal para divulgar algum meio oficial lá. E se vocês já sabem de algum meio oficial, manda aqui na descrição do meu vídeo também ou lá no meu Instagram, que aí nos nossos próximos vídeos a gente vai colocando aqui para a gente ajudar os nossos irmãos de São Paulo também, porque o país é uma só nação. Enfim, tudo o que eu disse para vocês vai estar referendado aqui no primeiro comentário fixo, com as fontes de onde eu tirei o que eu falei aqui. E no mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada.